Oi, oi pessoas! Mais uma aula de matemática aí do nosso pré-ENEM. Já estamos de volta. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e também uma camisa jeans. Nós vamos dar continuidade então nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Aqui no primeiro slide eu sempre deixo para vocês o Instagram e o e-mail, caso vocês queiram tirar dúvidas, deixar alguma sugestão aí para as nossas aulas. E também no QR Code vocês conseguem assistir as aulas que já estão disponíveis lá no YouTube. Se precisar assistir novamente, se perdeu alguma aula, então vocês podem conferir lá. Nós vamos dar continuidade aí nos nossos conhecimentos algébricos, geométricos, então estudando a relação da álgebra com a geometria. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 76. Como determinar a equação de uma circunferência. Então nós vamos entrar agora nesse conteúdo aí da geometria analítica, focando então no estudo da circunferência no plano cartesiano. E o tema então da nossa aula, como determinar a equação de uma circunferência no plano. Então a gente vai ver quais as relações que nós precisamos, se a gente precisa do raio, coordenada do ponto, que nós já estamos vendo aí dentro da geometria analítica, mas agora com uma nova figura no plano cartesiano que é a circunferência. Para a gente dar início então na nossa aula, eu trouxe aqui um pouco desse contexto aí da geometria analítica para a gente sempre entender um pouco mais como que surgiram, ou como que chegou no formato que a gente estuda hoje. Então aqui trazendo um pouco do contexto histórico da geometria analítica. Historicamente, as ideias da geometria analítica surgiram da comparação de grandezas curvilíneas com grandezas retilíneas. Os egípcios e os babilônios deram os primeiros passos na geometria por meio do estudo do círculo. A geometria era o domínio da grandeza contínua. A aritmética estava preocupada com um conjunto discreto de números inteiros. E os dois campos eram irreconciliáveis. Aí então, a partir da relação entre a geometria e a álgebra, foram criados princípios matemáticos capazes de analisar as propriedades do ponto, reta e da circunferência. Determinando suas distâncias, localizações e coordenadas no plano e no espaço. Então aqui entra esse contexto que a gente já está estudando aí nas nossas aulas. Localização de um ponto, a distância entre dois pontos, entre retas. E agora então vai entrar um pouco dessa geometria curvilínea, o estudo da circunferência, trazendo todas essas relações que nós já estudamos. E aqui até destaco para vocês, eu tenho dito aí até na última aula, comentei com vocês, tenham lá uma folhinha para anotar um formulário, para anotar as propriedades mais importantes, diferentes fórmulas, no estudo da geometria analítica, por vezes vai se repetir as mesmas relações que nós já estudamos até em aulas anteriores, elas voltam a se repetir. Principalmente agora, o estudo da circunferência, nós vamos retomar distância entre pontos, ou até envolvendo retas. Então é importante a gente dar essa continuidade no conteúdo, mas sempre relembrando as aulas anteriores. Aqui eu trago uma das aplicações da geometria analítica, que é o GPS, o Sistema de Posicionamento Global. Aqui na imagem nós temos, a gente consegue ver que é um telefone ali posicionado no veículo, como a gente costuma muito utilizar o GPS, quando a gente vai efetuar uma viagem, a gente tem que fazer ali determinado serviço utilizando o carro, por exemplo. Nós costumamos utilizar muito o GPS, e é uma das aplicações da geometria analítica. E aqui para a gente entender um pouquinho como que funciona o GPS. O planeta Terra, como nós já sabemos, ele é uma esfera achatada em ambos os polos. Ao colocar essa esfera em um plano tridimensional, nós temos que a origem do plano, ou aquele pontinho, né, 0, 0, 0 de todas as coordenadas, vai ser posicionado no centro da Terra. Os eixos XY, eles formam o plano que nós conhecemos como a linha do Equador, que corta todo o planeta, e o eixo Z, ele aponta para o polo norte. Ao redor do planeta, existem, então, 24 satélites responsáveis por enxergar esses pontos na Terra. Esses 24 satélites, eles ficam divididos em seis planos orbitais diferentes, com quatro satélites, então, em cada plano, de modo a garantir que pelo menos seis satélites vão conseguir enxergar um mesmo ponto lá no nosso planeta Terra. Aqui eu trouxe a imagem, então, que representa, né, nós temos a Terra, então, ali no centro, onde a gente teria, né, os nossos eixos tridimensionais, e aí nós temos os satélites aqui, então, eles ficam posicionados em seis órbitas diferentes, que seriam planos orbitais. E cada um desses planos tem quatro satélites, então, eles garantem que em determinado ponto da Terra, pelo menos seis satélites, então, pode ser, né, um de cada plano, ele vai localizar aquele ponto. Então, emitir coordenadas, né, justamente o que nós estudamos dentro da geometria analítica, localização de ponto, como que eu faço para calcular a distância entre dois pontos, e aí entra até o conteúdo que a gente viu em algumas aulas anteriores. A distância entre dois pontos vai ser sempre uma reta? Não, né? Nós vimos justamente, então, o que nós chamamos de distância geodésica, trazendo essa relação também com o planeta Terra. Então, é bacana a gente entender, né, uma das aplicações da geometria analítica, que está super presente aí no nosso dia a dia. Mas, claro, a gente utiliza uma ferramenta que por trás dela tem muitos estudos, principalmente relacionados à matemática e à geometria, né? Então, é bacana a gente entender essa relação. Ao receber, então, algum sinal eletromagnético, uma onda, né, os satélites, eles fazem o cálculo do tempo que o sinal demorou para chegar até o seu receptor, e convertem os dados obtidos em medidas. Então, as conhecidas altitude, latitude e longitude. Possibilita, então, a determinação da posição exata ou muito próxima de um ponto. Então, assim que funciona o GPS, né? Para a gente entender um pouco melhor. Agora, nós vamos entrar, então, no estudo da circunferência, é porque quando a gente fala, né, em colocar ali o planeta Terra num eixo tridimensional, a gente pode localizar pontos, né, em toda aquela superfície formada, e daí nos remete um pouco ao estudo da circunferência no plano cartesiano, porque a gente precisa entender como localizar e como determinar a distância de um ponto até o centro, até a origem. Então, nós podemos definir uma circunferência como um conjunto de pontos que possuem a mesma distância de um ponto central, C. Quando nós falamos em mesma distância, nós podemos chamar esses pontos de equidistantes. E o ponto central, o C, ele vai ser conhecido como o centro da nossa circunferência. Assim como a elipse, a hipérbole e a parábola, a circunferência, ela também é uma figura cônica. E, portanto, ela pode ser obtida através de um corte paralelo à base do que nós chamamos de cone duplo de revolução. Aqui eu trouxe a figura para a gente visualizar. O que seria um cone duplo? Nós temos o vértice e esse vértice é comum a dois cones, só que um está posicionado abaixo e o outro acima, invertido, de forma que os dois tenham o mesmo vértice. Nessa figura, quando nós efetuamos alguns cortes, é formado, então, a parábola, a hipérbole. E, no caso da nossa circunferência, seria um corte feito paralelo a uma dessas bases, forma, então, o que nós chamamos de circunferência ou o estudo das cônicas. Nós vamos focar, então, somente na circunferência. Assim como tudo na geometria analítica, a circunferência também pode ser representada por uma equação. E ela nos permite descobrir várias características importantes da nossa circunferência. Então, como o centro, a medida do raio e os pontos que pertencem a essa figura. E aí entra, né, aqui a nossa representação no plano cartesiano. Nós temos os nossos dois eixos perpendiculares. E aqui, no primeiro quadrante, nós temos uma representação de uma circunferência. O que nós temos, então? Um ponto central. Esse ponto central, por vezes, ele vai estar representado como o XC e o YC, as coordenadas dele. E o ponto, então, o ponto C, né? A distância do centro até um ponto da circunferência é o raio, que nós já conhecemos. E aí nós vamos, então, definir um ponto qualquer na circunferência. E esse ponto que é o que a gente vai chamar de X e Y, né? Vou determinar coordenadas, assim, de uma forma geral. Esse ponto vai ser o ponto chamado X e Y, o par ordenado. A partir dessa relação que a gente chega, então, na equação reduzida da circunferência. Então, nós vamos considerar todos esses elementos, um ponto qualquer, o ponto central e o raio. Como que ficaria, então, a fórmula, né? A fórmula, ela vai ter, então, dois parênteses elevados ao quadrado. Em cada parênteses, nós vamos ter o X menos o XC. No outro parênteses, o Y menos o YC. Sempre elevando ao quadrado, tá? Esses dois parênteses. Nós somamos, então, essas duas informações, esses dois termos. E nós temos, então, o raio da nossa circunferência ao quadrado. Essa é, basicamente, a equação que nós vamos utilizar nas questões que envolvem circunferência. E aí nós vamos ver, até na aula de hoje, como utilizar, né? Essa relação. Ela surge, então, justamente porque nós teríamos um triângulo retângulo. E aí nós precisamos determinar os dois catetos. Um dos catetos vai ser a variação do X. O outro cateto é a variação do Y. E a hipotenusa seria o raio. Então, assim que nós chegamos naquela equação reduzida. Basicamente, né? Se nós temos a figura, nós podemos localizar as coordenadas. Se não temos, nós temos só os pares ordenados. A gente parte direto para a equação reduzida, que vai ser, né? Um pouco mais simplificado. Mas, vamos entender como, então, utilizar essa equação, né? Aqui eu trouxe um exemplo, onde nós vamos determinar, a partir da equação, qual é o raio da circunferência e qual é o par ordenado que indica o centro dela. Então, nós temos X menos 3 ao quadrado, mais Y menos 6 ao quadrado, igual a 16. Essa é a nossa equação reduzida. Agora, nós vamos comparar com aquela expressãozinha que eu falei para vocês agora. Nós sempre vamos ter, nos parênteses, tá? O X menos a coordenada do centro. No segundo parênteses, Y menos a coordenada do centro. Então, nada mais do que uma substituição de informações, né? No primeiro parênteses do nosso exemplo, nós tínhamos o X menos 3. Esse 3 aqui, ele indica justamente a coordenada do eixo X. No segundo parênteses, nós tínhamos o Y menos 6. O 6 indica a coordenada do eixo Y. Então, nós podemos afirmar que o centro tem o par ordenado ali 3 e 6. Prontinho, só olhando a equação, a gente determinou qual é o centro. E agora, para determinar o raio. O raio, nós olhamos sempre aquele termo que está lá depois da igualdade, ou o termo independente, ele não tem nenhuma letrinha junto dele, né? No exemplo, nós tínhamos lá igual a 16. E na nossa equação reduzida, nós sabemos que o raio, ele vem elevado ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é igual a 16, e aí nós podemos extrair a raiz quadrada. A raiz de 16 é exatamente o 4. Então, o raio da nossa circunferência é igual a 4. A gente só não pode esquecer que é sempre o raio ao quadrado, tá? Então, sempre. Nós, ou nós vamos tirar a raiz quadrada, ou a informação já vai vir. 4 ao quadrado. Já sabemos o raio. E aqui, mais um exemplinho também. Nós tínhamos lá no exemplo, então, a equação. x menos 10 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, igual a 7 ao quadrado. Como que eu vou determinar o centro? Novamente, fazendo essa comparação. No primeiro parênteses, nós tínhamos o x menos 10. Então, o 10 representa a coordenada do ponto C no eixo x. No segundo parênteses, nós tínhamos y mais 4. Mas aqui, a gente tem que prestar atenção num detalhe. Sempre na equação reduzida, nós vamos ter y menos o y central. Assim como o x também, sempre vai ser o menos. E aí, como que eu vou resolver se eu tenho aqui y mais 4? A gente aplica uma regrinha de sinais. Para chegar no mais, nós sabemos que precisamos ter dois sinais de menos, né? Então, nós vamos substituir y menos menos 4. Aplicando a regrinha, a gente iria chegar naquele mais. Só que aqui, o que nos importa é ter um menos dentro do parênteses. Agora sim, o menos 4, ele vai trazer o yc. E aí, nós conseguimos montar o centro. É o par ordenado 10 e menos 4. Prontinho. E agora, o raio? O raio é o que está lá, depois da igualdade. O raio ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. Porque aqui, na equação do exemplo, o 7, ele já tinha o expoente 2. Então, se o raio ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, é porque o raio é igual a 7. Nós podemos até simplificar os expoentes. Prontinho, determinei o centro, determinei o raio. Assim que nós podemos utilizar, então, a equação reduzida de uma circunferência. Eu trouxe uma questão do Enem, então, para a gente praticar um pouco. A questão, ela é do Enem de 2018. Ela diz o seguinte. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale, então, dois pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. Em uma situação do jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. O ponto A, com o par 0 e 4. O ponto B, o par 4 e 4. O ponto C, o par 4 e 0. O ponto D, o par 2 e 2. E o ponto E, o par 0 e 2. Esses são os pontinhos que restam. E nós temos essa representação também no plano cartesiano. Então, os eixos X e Y perpendiculares e os pontinhos todos marcados no gráfico. Passando, então, pelo ponto A. Qual equação forneceria a maior pontuação? Aqui nós temos cinco alternativas e dessas cinco alternativas, nós temos equações. As duas primeiras, elas remetem a uma reta. Aí nós teríamos na letra A, X igual a 0 e na letra B, o Y igual a 0. A letra C, D e E, elas remetem a circunferências. Como que nós vamos chegar, então, na equação correta? Nós vamos analisar uma por uma, eliminando as alternativas. Então, o que nós sabemos? Precisa de uma equação, de uma reta ou circunferência, mas se a gente utilizar a equação da circunferência, cada ponto atingido nós vamos multiplicar pelo peso 2. E se for equação de uma reta, cada ponto atingido vale 1. Então, peso 1. E o critério é que passe pelo ponto A e também pela origem, né? Então, nós vamos analisar essas informações buscando responder qual a equação correta. Primeira coisa, gente, eu destaquei aqui as cinco alternativas, o plano cartesiano, e eu deixei aqui marcadinho o ponto A, porque esse ponto é importante, né? Passa pela origem, mas tem que passar pelo ponto A. E a coordenada dele é o 0 e 4. Agora, nós vamos analisar cada uma das alternativas, eliminando elas. A primeira alternativa trazia o x igual a 0. Essa equação, ela remete a uma reta. E qual seria essa reta? Seria todos os valores do y para que o x seja igual a 0. Então, é uma reta que passa exatamente pelo eixo Y. E aí, nós vamos ver quantos pontos teriam, né? Eu destaquei aqui a reta em cima do eixo Y, passa pela origem, passa pelo ponto A. Mas, tem mais algum ponto em comum ali na reta? Sim. Nós temos o ponto E também, que tem coordenadas 0 e 2. Então, aqui, nós passamos por dois pontos, como o peso era 1, a equação A totaliza somente dois pontos. Ok? Agora, nós vamos analisar a letra B. Aqui traz Y igual a 0. Y igual a 0 seriam todos os valores para x, onde o y é nulo. Então, é uma reta que passa exatamente pelo eixo x. Ok. Passa pela origem, até tem o ponto C, exatamente aqui no eixo x, só que qual era o critério? Passar pela origem e pelo ponto A. E como essa reta não passa pelo ponto A, ela totaliza 0 pontos. Então, a letra B, nós até eliminamos já, né? Agora, da letra C até a letra E, são circunferências. Então, nós vamos olhar a equação que foi dada e comparar com a equação reduzida para ver qual é o raio e qual é o centro. A letra C, ela traz x² mais y² igual a 16. Como que eu vou determinar o centro, né? O que a gente consegue notar aqui, se a gente comparar com a equação reduzida, eu não tenho lá o x menos o xc e o y menos o yc, não tem parênteses. A gente pode, então, dizer que o xc e o yc, eles são iguais a 0. No momento que eu tenho x menos 0 ao quadrado, retorna para o x², o mesmo para o y. Então, se o xc é 0 e o yc é 0, o centro da nossa circunferência passa bem pela origem. E o raio? Bom, o raio lá na nossa equação, né? Na letra C, nós tínhamos lá a igualdade, igual a 16. Mas, lembrando que o raio, ele tem que vir sempre ao quadrado. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Já temos o raio. Agora, a gente precisa colocar essa informação, né? No nosso plano cartesiano. O centro da circunferência, aqui em 0, 0. E aí, nós vamos contar 4 unidades e marcar esse arco, né? Que representaria uma parte da nossa circunferência. E quando ela tem o centro em 0 e o raio igual a 4, ela passa pelo ponto A e passa também pelo ponto C. E aí, nós vamos multiplicar pelo peso 2, né? Então, nós tínhamos 2 pontos vezes peso 2, é igual a 4. Então, a letra C teria 4 pontos. Já eliminamos a letra A também, porque essa aqui é maior, então. Letra D também traz uma circunferência. nós tínhamos X ao quadrado mais Y menos 2 ao quadrado igual a 4. Bom, o primeiro parênteses, né? Se nós buscamos chegar no X, C, ele seria o 0, né? Porque nós tínhamos somente X ao quadrado. No segundo parênteses, nós já temos, ó, o Y menos 2. Então, o 2 seria a coordenada do Y. O centro da nossa circunferência está posicionado em 0 e 2. E o raio? Nós tínhamos lá igual a 4 no final da equação. Como o raio é sempre ao quadrado, então, raiz quadrada de 4 resulta em 2. Temos também o raio. Novamente, vamos marcar, então, né? Essas coordenadas. O centro em 0 e 2 ficaria bem no ponto E. E aí, nós vamos contar, né? Duas unidades ali de raio e marcar o pedacinho da circunferência. Seria meia circunferência posicionada ali no plano, né? E aí, passamos pelo ponto A e pelo ponto D. Então, novamente, 2 pontos vezes o peso 2 totaliza em 4 pontos. Temos somente mais uma alternativa, que é a letra E. A letra E, ela traz o seguinte, a equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Já temos aqui, prontinho, né? A coordenada do centro. O x menos 2, então, o x do centro vale 2. y menos 2, então, o y também vale 2. O centro está posicionado na coordenada 2 e 2. E o raio? Aqui o raio, ele vai dar um valor aproximado, né? Vai dar raiz de 8, não é? Exata. Mas aqui eu trouxe uma forma de vocês entenderem como chegar, né? Marcar ali no plano. O raio, então, ele vai do centro até um ponto da circunferência. E para a gente chegar no valor quantos quadradinhos, quantas unidades eu pulo para marcar o raio, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E aí, nós pulamos ali dois quadradinhos exatos, né? Para chegar até um ponto qualquer da circunferência. E aí, nós vamos passar por três pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Multiplicando pelo peso 2, nós totalizamos seis pontos. E aí, comparando, a maior pontuação foi a letra E que totalizou seis pontos. Então, aqui aplicamos reta e circunferência no plano cartesiano. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nesse conteúdo. conto com vocês. Até daqui a pouco e partir passar.